Fala galera, então chegamos ao final dessa série aqui, chamada de infamação ou disclaimer, escrita, dirigida pelo senhor Alfonso Cuarón, que simplesmente assim ó, deu um banho, cara, em como contar essa narrativa aqui, que foi extremamente envolvente, que foi uma narrativa completamente surpreendente, mas obviamente sempre entregando algum, cara, algumas gavetas ali, alguns momentos assim, onde tu tinha já como imaginar que toda essa história criada pela Nancy, entendeu, do ponto de vista dela, até o quinto episódio, por exemplo, ela sempre se mostrou num mesmo viés, e esse mesmo viés foi seguido pelo Stephen, pra chegar num ponto, tá, que pra mim no sexto episódio, assim, eu não acreditei que ele realmente tinha essa grande motivação, que esse era o objetivo final dele, e o sexto episódio mostrou que sim, era, era aquilo que eu tava, na verdade, assim, entendendo que o personagem fosse pelo esse caminho, realmente era, cara, pra ter o assassinato ali do Nicholas, né, pra que a Catherine sentisse aquilo, a mesma dor, né, como se isso fosse uma mesma dor, mas sentisse a dor, cara, de perder um filho como o próprio Stephen e a Nancy se sentiram. E muito disso vai sendo transformado por causa de algo que tava, cara, ficando assim ó, um incômodo já. Porque até o quinto episódio a gente tem uma clareza que, o que que tava acontecendo, né, da maneira como a história tava sendo contada, o ponto de vista da Nancy, e todos os flashbacks que a gente teve até aquele momento lá, inclusive do Jonathan, e lá da antiga namorada também, na Itália, do trem, que abre a série por completo aqui, tudo tava sendo falado por esse ponto de vista. Tudo tava sendo contado e a gente absorvendo por esse ponto de vista. Obviamente que tinha elementos ali que estavam ficando, cara, estranhos. Por quê? O que que tem a mais? Além dessa motivação do Steve, que no sexto episódio fica, obviamente, né, escancarado o que que ele quer realmente fazer. E daí, tem realmente o surgimento já no final desse sexto ali, alguma coisinha, e no final do sexto já tive duas percepções assim. Que algo a mais tinha acontecido com a Catherine, né, em todo aquele momento lá, e bateu pela minha cabeça, passou voando essas duas informações, assim. Que algo tinha sido feito pelo Jonathan contra ela, e que também, né, o Nicholas, ele tinha visto algo. Isso passou pela minha cabeça, assim, e o sétimo episódio foi confirmando a primeira, e a segunda foi até o final, literalmente, do último episódio, pra que tivesse realmente essa clareza. Quando a gente tem o ponto de vista da Catherine colocado, tá, e obviamente que a série também, assim, ela chega numa questão de limite, né, porque a invasão da casa, assim como a invasão do Stephen, não é uma invasão que o Stephen faz no hospital, mas o que ele vai fazer no hospital, de pegar e injetar lá no Nicholas, que depois acaba não acontecendo, porque ele é interrompido, aí tem a suposta agressão, que também ele usa aquilo, né, no seu próprio benefício, tudo vai sendo construído além do que a trama tava colocando, porque os personagens estão, eles não tão a beira do limite, eles tão muito além já desse limite, já ultrapassaram esse limite. Ou seja, a gente começa a ter alguns aspectos ali que são colocados como thriller, realmente, assim, onde a série, ela deixa de simplesmente contar algo, né, que aconteceu na vida desses personagens, mas ele começa a colocar uns elementos muito maiores, assim. E acho que quando senta, finalmente, a Catherine e o Stephen, e a gente tem esse ponto de vista ali claro, a gente não precisava chegar no ponto, realmente, do que que acontece do Jonathan invadindo lá o quarto, onde estão a Catherine e estavam o Nicholas lá. já tinha ficado claro, o começo do episódio já fica muito claro, quando a gente percebe que as reações todas, quando a Catherine começa a colocar seu ponto de vista lá da praia já, que foi o primeiro momento de olhar entre os dois, já fica evidente, assim, ó, que algo, como o que aconteceu, estava sendo construído para. E começa a ficar muito bem claro, já, do porquê que ela escondeu, ou porquê que ela fala no episódio, quando ela é expulsa de casa pelo Robert, que sim tinha desejado a morte lá do Jonathan. Isso tudo começa a ficar muito claro, que tu começa a fazer essas ligações todas por completo. E eu acho, assim, maravilhoso como que essa trama, ela vai daí dando esse segundo ponto de vista, para mostrar também essa segunda faceta da Catherine. Que tudo aquilo que aconteceu, também tinha um ponto, que era essa grande curva. E daí a gente chega em toda essa questão dos pais e os filhos, que é muito tema dessa série aqui. Tanto da Catherine, com o Robert, com o Nicholas, quanto, cara, do Stephen e da Nancy, em relação ao Jonathan. É de tu não realmente acreditar que o filho é capaz de fazer o que ele fez. E isso vale tanto para o Jonathan, isso vale tanto para o Nicholas guardado, obviamente, né, cada proporção do que aconteceu. Mas está muito colocada ali, essa visão dos pais em relação aos filhos. Tanto que tem aquela fala rápida, que é o último momento que o Stephen tem indo no hospital, quando ele está indo embora e que o Robert vem atrás dele, para fazer aquela cobrança toda, do... Por que ele nunca tinha desconfiado, né? Quando o Robert pergunta para o Stephen, o Stephen responde com a mesma pergunta para o Robert. E aquele ponto é crucial, por que tem depois da Catherine não perdoar o Robert? Porque, justamente isso, como que... E a Catherine, ela expõe isso de uma maneira perfeita, cara. Como que ela vai perdoar? Porque parece que, né, da maneira como tudo se constrói, que o Robert a perdoa nesse momento, e está, na verdade, não só perdoando ela pelo que aconteceu antes de não ter contado, mas pedindo esse perdão, que é muito mais forte, muito mais importante nessa questão toda, se parece que para ele agora é tudo muito mais simples ela estar sendo violentada do que ela ter recebido o prazer de um outro homem. e eu acho que a conclusão de tudo isso, com a clareza que o Nicholas escondeu tudo aquilo, cara, profundamente na sua mente, a questão da foto é algo que, como eu falei, já no episódio 6, já tinha passado pela cabeça que ele teria, assim, acordado, nem teria dormido e teria visto, sim, aquilo lá. Então, a clareza da informação da foto é algo importante também, porque te dá muitas respostas do porquê que o Nicholas também age dessa forma, porque a gente está falando de uma minissérie, cara, que está muito conversando sobre pais e filhos, muito conversando sobre isso, muito conversando sobre perspectivas, pontos de vista, muito conversando também sobre esse momento que tem de tu duvidar, de tu questionar, e de tu acreditar que sim, coisas que tu não esperaria que acontecessem, que a pessoa que tu ama de tal forma é capaz de fazer tal coisa. E eu acho que um complemento, assim, muito forte, muito doloroso e também, ao mesmo tempo, a última cena, na verdade, o último dia que a gente vê ele acontecendo, já depois do divórcio, já sacramentado, o quanto que muda, né? O quanto que o Cuarón dá essa perspectiva de esperança, né? Que em vários momentos das séries aparece, vários momentos tu tem essa tentativa de colocar essa esperança ali, onde tu tem já o sol de uma maneira constituída completamente diferente em cada momento que a gente tá vendo esses personagens ali. O quanto que a gente sai daquela Londres sombria, chuvosa, e a gente entra, né, numa clareza de... cara, de horizonte, simplesmente. O quanto que tem vida, o quanto que realmente o momento de mãe e filho naquele momento dá uma vida, né? Uma reconexão. E o Nicolas tá completamente diferente, não só pelo que ele tinha acabado de passar, pelo que ele tinha quase cometido contra a sua própria vida, mas também pela essa união que volta a se conectar, que a Catherine nunca mais foi a mesma pessoa desde o que aconteceu. Ela nunca mais teve como ser essa mesma pessoa. e o quanto que a dor de tudo isso volta, mas ela volta incrivelmente com essa esperança toda como o Cuarón coloca ali naquele final. Então, assim, cara, é uma minissérie que te prende, é uma minissérie tensa, cara, é uma minissérie que vai te jogando muito essa questão do ponto de vista dos pais, pra depois tu entrar em outra questão de ponto de vista da Catherine. E, obviamente, que tava muito estranho tudo, os detalhes como a Catherine também coloca já no começo do episódio 7 o quanto que a Nancy descreveu muito bem os detalhes do local e tudo mais e ficcionou. E se coloca muito essa questão ali da criação em cima sobre a imagem, sobre, literalmente, cara, essas perspectivas de ponto de vista da maneira como a Catherine vai falando ali pro Stephen. Então, é um show essa série. Eu acho muito que Kevin Kline e Cate Blanchett vão estar concorrendo, cara, ao Emmy porque a atuação deles, assim, é um patamar completamente diferente do que a gente tem ganhando essa série. Mas, obviamente, cara, é uma série que tá todo mundo bem. Mas a atuação dos dois é o que conduz pra gente toda essa história realmente pra acontecer. Então, galera, pô, que baita série. Quero muito saber a opinião de vocês, coloquem aí embaixo nos comentários o que acharam e não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante de curtir o vídeo e assinar o canal. TENG04, viva o sonho aqui.